Eu sou a Rosa e hoje eu tô com a convidada super especial, a Lili. Meu canal é by Lili Essence. Hoje ela vai contar pra vocês como ela conheceu o gringo dela. Como muitas outras pessoas, como muitas outras brasileiras ou outras mulheres, eu conheci através de um site de relacionamento. Esse site é muito legal porque você pode conhecer pessoas do mundo inteiro. Ele tem vários sites diferentes, né, direcionados para todo tipo de gosto, digamos assim. Aqui foi o Latin American Cupid. Eu tive o primeiro contato com ele através desse site, né, a gente se conheceu, começou, trocamos as palavras e enfim, né. Quando foi isso mais ou menos? Acho que em 2009, 2008, eu acho. Fomos conversando, né, apareceu uma oportunidade, minha irmã mora na Holanda, né, já há mais tempo. E aí eu sempre nas férias ia visitar minha irmã na Holanda, né. A primeira oportunidade de nos conhecermos pessoalmente foi em uma dessas visitas à Holanda. E aí a gente combinou, eu falei pra ele que eu ia pra Holanda e ele foi me encontrar. Assim, mas claro que a gente já se conhecia um pouco, né, não foi assim de um dia pro outro. E aí ele foi lá, ficamos juntos nesses quatro dias, não estivemos bem, foi bem legal. Só fez mesmo, tipo, reforçar, né, nosso sentimento. Ficar mais apaixonado. Damos continuidade no relacionamento. Ele voltou pra Alemanha, eu continuei na Holanda, depois eu voltei pro Brasil. Daí a gente firmou o nosso relacionamento e ele foi, então, me visitar no Brasil. Depois eu vim pra, a gente combinou pra eu vim pra conhecer a Alemanha, né. Ver se eu ia me adaptar e tal, se eu ia gostar. Ou digamos, como a gente fala, né, o teste de drive. O teste de experiência. E aí eu vim, fiquei aqui na Alemanha, né, vim, na verdade, a gente combinou tudo direitinho. Eu vim pra passear, mas se desse eu ia fazer o curso de estudante. Pra dar a gente ficar aqui, como turista, são três meses, como todo mundo sabe. Fazer um curso já pra me familiarizar com maravilhosa língua alemã. Ah, e você falava que língua com ele quando você se inscreveu pela internet? A língua do amor. Se vocês já assistiram, eu tenho um vídeo também contando como eu conheço o meu marido. E eu conto também que eu conheci ele num site de relacionamento. E eu não sabia falar nada de alemão. Então era sempre o Google Tradutor que traduzia tudo errado. Pois é, então eu não fico com medo se você conhecer um gringo, que você não fala inglês, que você não fala alemão, que você não fala francês, seja lá que língua for. Muita gente tá com medo. Mas fica com medo porque o amor dá um jeito, gente. Eu amo você. Ele vai dar um jeitinho de te entender, você vai dar um jeitinho de entender. E aí depois tudo dá certo, né. Porque também, a maioria das pessoas que eu conheço, que casaram com um gringo, no começo não entendiam nada. E só com o tempo que eles foram aprendendo um com o outro. É verdade. O meu inglês era malpaca, né, digamos assim, né. Eu entendi, eu entendo o inglês, né, mas não vou dizer que eu falo porque eu não falo, não é verdade. Então, por esse motivo também que eu me apressei em aprender, fazer o curso, né, pra poder aprender alguma coisa, né, gente. Mas, enfim, né, cheguei aqui, me adaptei, a gente foi se gostando mais um do outro e aí a gente soube que poderia dar entrada no curso de estudante, no visto de estudante, desculpa. E aí a gente conseguiu fazer, prorrogar o visto e eu fiquei aqui, né. Digamos que fiquei pra sempre. Quando eu vim, na verdade, a gente já tinha tudo programadinho, né. Então, se desse certo, o que fosse dando certo, a gente ia. Em que ano tu veio pra Alemanha? Eu vim em 2013. Começou lá de 2008, 2009, 2003. É, a gente tinha um ano e pouco de relacionamento na internet, enfim, né. Depois a gente resolveu casar e a gente resolveu casar nesse mesmo ano, né, antes de que vencesse o meu visto de um ano. E a gente resolveu casar, deu tudo certo, a gente conseguiu marcar o casamento pro final do ano, enfim. Vocês casaram aqui? Casamos aqui, na Alemanha, aqui em Munique. Foi tudo muito simples, mas tudo como eu sempre sonhei, foi tudo muito bonito, né. As pessoas especiais estavam presentes, não todas, mas infelizmente, minha mãe e tal, minha família foi bem representada. Não é impossível encontrar o amor da sua vida através da internet. Quando eu gravei o meu vídeo, eu não disse, eu não especifiquei o nome do site. E agora que você tem o nome do site, então tá aí uma super dica pra vocês. Não só pras mulheres, mas como homens também que assistem esses vídeos. Se vocês querem conhecer um alemão ou qualquer estrangeira, quem sabe, antes que as pessoas já comecem a escrever, a bombardear a gente aqui. Ai meu Deus, caçadora de gringo, só que é gringo. É verdade. Não, porque até o site de relacionamento que eu usava, eu usei quando eu morava no Brasil. E eu tive até um namorado desse site no Brasil lá. Do mesmo jeito que nós poderíamos ter conhecido um brasileiro, conhecido um mexicano, sei lá, nós acabamos conhecendo um alemão e que deu toda uma história de amor muito linda, que eu adorei a história dela. Ai, eu sempre gosto dessas coisas porque eu vivencio muitas histórias muito parecidas com essas. Quando as pessoas dizem que se conheceram pela internet, então eu já fico imaginando a sensação de quando a pessoa se viu pela primeira vez, aquele nervosismo. É muito bom. É muito bom porque você só faz confirmar tudo aquilo que você sente através das conversas pela internet, né? Você conhece aquela pessoa e ali você troca palavras e as pessoas pensam que não, que não há sentimento, que não tem como você se apaixonar por uma pessoa só conversando pela internet. Isso não é verdade, eu não vivia na internet procurando um namorado gringo. Ah, eu quero um gringo! Eu não ia pro Pelourinho ou pros pontos turísticos de Salvador pra procurar um namorado gringo, porque eu queria tirar onda, enfim, não, nada disso, gente. Não era isso. É porque realmente eu já tinha tido relacionamentos anteriores, eu já tinha me descerto e nenhum deles com sucesso, digamos assim. Então agora, gente, a Lili vai mostrar pra gente um pouquinho desse site. Conheça as latinas, conheça as lindas latinas, tá vendo? A tela inicial do site, onde você vai colocar o seu e-mail e vai criar uma senha, né? E você vai entrar. Tem todas as línguas do site, tá vendo? Angleis, espanhol, alemão. É o site especial para os brasileiros. Ou seja, para os estrangeiros, homens de todo mundo que estão buscando brasileiras ou brasileiros, enfim, né? Então, como também, gente, cuidado, como todo site, deve ter gente que estão aí só pra se divertir, né? Então, tem que ser bem espertinho na hora de procurar, de se relacionar, né? Se você rolar aqui pra baixo, né? Tanto nesse Brazilian Cupid como nos outros, no latim Cupid ou Gay Cupid, enfim, qualquer outro, Você vai encontrar as histórias de casais que foram um sucesso, né? Que se casaram, se conheceram nesse site e hoje estão casados e felizes, né? Todo mundo contando um pouco da sua história. Então é isso, gente. Se inscreve aqui no canal para ficarem por dentro de novos vídeos. Dá um joinha no vídeo se você gostou. O canal da Lily, vocês encontram clicando aqui em cima, na barriga que tá aparecendo, na descrição do vídeo também. Então é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Eu quero... Poxa, porque... Poxa, porque... Poxa, porque...